Boas-vindas a Cidade de Mênfis. Boas-vindas a Cidade de Mênfis Boas-vindas a Cidade de Mênfis. Boas-vindas a Cidade de Mênfis Boas-vindas a Cidade de Mênfis, localizada no Alto Egito, competia com Mênfis e era considerada um centro político e religioso. Dois templos importantes, Luxor e Karnak, foram construídos lá. Uma capital menor da dinastia Saíta foi a Cidade de Saís. Ela foi a última capital nativa do Egito. Durante a terceira dinastia, sob o faraó Djoser, Mênfis se tornou a primeira capital religiosa e administrativa do Egito. Mesmo quando a capital política do Egito estava descentralizada, os faraós eram coroados nesta cidade sagrada a fim de legitimar sua ascensão ao trono, até e incluindo Alexandre o Grande. Embora pouco reste hoje, além de ruínas ao sul do Cairo, podemos deduzir a estrutura da cidade, que se estendia por 5 quilômetros em comprimento e 2 quilômetros em largura. Mênfis também era chamada de A Cidade com as Cem Portas, ou Os Muros Brancos. Estes nomes faziam referência ao muro que cercava a cidade. Sob a proteção de Ptah, Deus dos artesãos, a cidade era um centro econômico e religioso próspero. Agradecimentos a proteção de Ptah, Deus dos artesãos, a cidade era um centro econômico e religioso, até e incluindo a presença de Ptah, Deus dos artesãos e tradicação entre a cidade. Obrigado.